E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste pra vocês do Monbox, espero que vocês gostem, curtam, fortalece o canal aí com like e compartilhe que vai estar ajudando o canal demais E lembrando vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e o Contacludio do canal Então desde já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.